Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Tony Oliveira, vereador do PSL, eleito com 1.280 votos na última eleição municipal e que faz parte desse grande grupo de vereadores que estão renovando a Câmara de Vereadores de Santa Maria. São 13 vereadores que estão ocupando uma cadeira no Legislativo que não estava na última legislatura. Claro, tem três vereadores que já foram vereadores em outras legislaturas, mas no seu caso, né, vereador, o senhor está ocupando pela primeira vez uma cadeira no Legislativo. O que o senhor está achando desse início? É o que o senhor esperava? O senhor tem uma trajetória aí na comunicação, né? É o que o senhor esperava? Bom, olá, Matheus, olá, pessoal que nos acompanha na TV Câmara. É uma satisfação estar aqui nesse programa tão importante, né, que leva a comunidade a conhecer um pouco mais dos vereadores, especialmente esses vereadores que estão chegando agora. Primeiramente, quero já agradecer aqui a todos que confiaram no meu trabalho, para mim chegar até aqui. A gente que está há quase oito anos na região central, a gente está há três anos aqui em Santa Maria, né, a gente... e muitos, né, me perguntam por que que eu escolhi entrar na política, né? E eu escolhi entrar na política porque a gente veio trabalhar na Rádio Medianeira, onde a Rádio Medianeira me acolheu muito bem, mas especialmente o povo de Santa Maria, né, me acolheu muito bem e me abraçou, né, de uma maneira incrível, e a gente se sentiu na obrigação, então, de colocar o nosso nome à disposição, né, para vereador. E, graças a Deus e graças ao povo, a gente teve êxito. Como o senhor falou, né, o senhor é um comunicador, trabalha nessa área há oito anos, né, tem um programa, né, mas o senhor não é oriundo de Santa Maria, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais das suas origens, assim. É, a gente está, Matheus, a gente está na área de comunicação há 15 anos, né, há 15 anos a gente está na área de comunicação. Então, a rádio que eu trabalho hoje, a Rádio Medianeira, é a quarta rádio que a gente, na minha carreira de comunicador, é a quarta rádio que a gente está trabalhando. A gente veio para a região central, eu trabalhei quatro anos numa rádio em Restinga Seca, né, a qual o Claudio Zap, que é de Santa Maria, é proprietário lá. E aí, depois de quatro anos, surgiu a proposta, né, em 2017, né, a proposta de vir trabalhar na Rádio Medianeira, o então diretor Padre Silvio Weber, que tem muito a agradecer a ele. E a gente é natural, né, somos natural de Veracruz, né, município cerca de 100 quilômetros aqui de Santa Maria. Sou filho de agricultores, né, a minha infância toda foi na agricultura, a gente, no interior. Mas a gente, Matheus, desde que a gente começou na área de comunicação, 15 anos atrás, eu sempre gostei muito de política, né, isso desde lá dos anos 80, sempre me dediquei muito à política, né, sempre discuti muito à política, porque eu acho, acho, não tenho certeza que é muito importante o cidadão ter conhecimento de política. Para saber em quem vota, quem é o candidato de verdade. E eu sempre procurei fazer isso, né. E quando eu entrei na comunicação, 15 anos atrás, aí começou a ficar mais forte. Porque aí tu começa a entrevistar político, tu começa a conviver mais com essas pessoas. E aí veio todo esse interesse também junto com a comunicação, porque a gente, você sabe, tu é da área de comunicação também, Matheus, e a gente, tu tem acesso a várias informações, tu tem entrada em vários lugares. E aí foi onde a gente começou, lá 15 anos atrás, 14 anos atrás, um ano depois que a gente estava na comunicação, a trabalhar junto com o povo, né, especialmente com aquelas comunidades mais carentes, com aquelas crianças mais carentes. O senhor já havia concorrido anteriormente ou foi a primeira vez que o senhor concorreu? Primeira vez. É engraçado, Matheus, que eu trabalhei no município em Candelária, foi a primeira rádio. Segunda rádio eu trabalhei em Rio Pardo e a terceira rádio em Restinga Seca. Esses três municípios, todos eles eu tive a oportunidade de entrar na política, fui convidado e nunca quis. Por quê? Porque eu não me sentia preparado, né. E quando eu cheguei aqui na quarta rádio em Santa Maria, que a comunidade me abraçou de uma maneira incrível, eu me apaixonei pela cidade, né. A gente fez muitos amigos na área empresarial. Hoje, nossos programas, a gente tem mais de 100 empresas que nos patrocinam. E aí veio o convite para a gente entrar na política. E aí eu parei, pensei, falei com a minha família e, bom, é a hora. Estamos preparados e, principalmente, para retribuir todo esse carinho do Santa Mariense. E além da questão do senhor se sentir preparado, o que mais lhe motivou a entrar na política, assim, para... O senhor tem programas de rádio muito voltados para a área social, da saúde, da educação, assistência social. Essas questões, essa experiência de trabalhar na rádio, de lidar com esse público, com as necessidades, muitas vezes, das pessoas, foi a principal motivação para o senhor entrar na política? Matheus, sabe que a gente tem um microfone, né. Eu tenho dois programas na 100.9 e um programa na 102. E um programa é voltado para o social. Só que a gente, na comunicação, a gente consegue muita coisa através do microfone, né. Muitos parceiros, muitas pessoas nos ajudam nos programas. Só que chega um determinado ponto que a gente grita, grita, grita e não consegue. Tu não consegue ajudar aquelas pessoas lá da vila, lá do interior. Tu não consegue fazer mais para a microempresa, né. Para aquela pessoa que está aí vendendo o seu doce, né. E aí, o que realmente, respondendo a tua pergunta, o que motivou a eu entrar na política foi isso. De tu chegar lá no bairro, tu ter cinco crianças passando fome, né. E tu não ter mais para onde recorrer, né. De tu, ou uma microempresa dizer que está sem condições de trabalhar, ou alguém chegar até a ti e dizer que não está conseguindo se instalar na tua cidade, né. Então, vários fatores ligados ao social, de saúde e empresarial, me fez, né, eu querer entrar na política para ser uma voz a mais, para a gente lutar mais por essas pessoas, para a gente ter, entre aspas, um poder a mais. Virador, e o senhor já vislumbra projetos nessa área? Essas serão as principais temáticas que o senhor quer trabalhar durante os quatro anos de mandato? É, a gente, o nosso mandato, ele vai ser em cima da desigualdade, né. Lá da vila, a gente vai trabalhar muito nas vilas, né, de Santa Maria. Eu convido a quem não foi ainda nas vilas de Santa Maria, que vá nas vilas de Santa Maria, vai ver o que eu estou falando. Muitas vezes, a gente vê obras bacanas no centro, e a gente fica imaginando, Matheus, por que que não tem uma obra dessa lá na vila? Por que que a gente não leva condições melhor lá para a vila, lá para o bairro? Não que o centro não precise, né. Então, o nosso mandato, ele será dentro das vilas, buscando mais igualdade para as crianças que estão lá, para o adolescente que está lá, para o idoso que está lá, buscando várias formas de eles não sentir excluído da sociedade. Tanto na saúde, tanto no trabalho, tanto no estudo. A gente sabe que tem crianças que acabam indo na aula, porque não tem um calçado para usar, ou não tem uma mochila para ir para a escola. Então, o nosso mandato, a gente vai ter muitos projetos, Matheus. Claro que a gente vai ter. Mas a gente, eu, quando coloquei meu nome à disposição, quem me acompanhou na minha campanha, Matheus, sabe que eu fiz toda a minha campanha sem promessas. A gente não ficou prometendo que a gente ia colocar um elefante, que a gente ia colocar um edifício lá numa vila. Não. A gente prometeu que a gente ia fiscalizar muito. Essa é a nossa primeira... A demanda do Tônio Oliveira é fiscalizar muito, né? E buscar direitos, direitos dessas pessoas, das vilas e também do interior. Não podemos esquecer do nosso interior, porque o interior, eu vejo, assim, que o interior parece que as pessoas lembram de quatro em quatro anos. E quando a gente sabe que o interior, Matheus, também, eu falo muito de vilas, mas o interior também, Matheus, imagina se a gente não começar o político, o vereador, o secretário, o prefeito, andar lá todo mês. Por quê? Imagina essas pessoas que têm 60, 70 anos, a hora que elas morrerem. Se a gente não incentivar as pessoas que têm 20, 15, 25 anos a ficarem lá no interior. Como que vai ser o interior? Como que nós aqui na cidade vamos fazer? E para ficar tem que ter infraestrutura no interior. Tem que ter infraestrutura, isso aí, Matheus. Porque como vai ficar se nós não tivermos uma fruta fresquinha, um legumes? Como vai ficar? Mas eu tenho dito que, tenho falado, que se a gente, não só o Tônio Oliveira, não adianta só o Tônio Oliveira. E eu tenho certeza que meus colegas vereadores também, a gente vai conversar muito e vai falar muito sobre isso, para a gente lutar muito para o nosso interior. Eu sei que na gestão passada foi feito bastante coisa, mas precisa se fazer muito mais, porque a minha preocupação, Matheus, a minha preocupação é não deixar essas pessoas saírem de lá. Porque o que acontece? O Matheus vem fazer faculdade na cidade, e tu quer voltar lá para o interior. Tu vem, tu pega o teu carro, vem de ônibus e vai voltar. Agora tu te imagina, tu vir fazer faculdade na cidade, se especializar em algo que tu gosta, e tu quer voltar para lá, de volta. Mas daí tu leva uma hora a mais, porque as estradas estão cheias de buraco. Tu leva meia hora a mais para chegar em casa, porque tu não tem iluminação. E o interior lhes pede tão pouco, Matheus, que é estrada e iluminação. É tão pouco. E a gente, infelizmente, não consegue dar isso. Vereador, o senhor é do PSL, um partido de orientação liberal. Queria lhe perguntar, a gente tem perguntado para alguns vereadores, do ponto de vista ideológico, como o senhor se denomina no campo da política? O senhor se considera um liberal na economia, nos costumes, ou o senhor se denomina de uma outra forma no campo ideológico? Olha, Matheus, partidos, todo mundo tem a sua ideologia, seus partidos. Mas eu olho muito que hoje todos os políticos, ou vereador, ou deputado, enfim, eles estão num partido e seguem, muitas vezes, um pouco do partido. Mas, geralmente, os políticos têm seguido eles, sendo eles. dentro do PSL, eu sou eu. E o PSL sabe disso. Eu sou eu, aquele cara que luta pelo pobre, aquele cara que luta lá pelo interior, aquele cara que vai lutar pelas pequenas empresas. E eu sou um cara, pode-se dizer até liberal, porque eu sou um cara que as pessoas falam muito esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda. Mas eu acho que, na política, Matheus, eu acho que quando a gente começar a pensar ah, o Matheus é esquerda, eu não vou me aproximar do Matheus. Ah, que lá é centro-esquerda, eu não vou me aproximar dele. Cara, eu acho que a gente não pode ser por aí, Matheus. Eu acho que a gente tem que ter diálogo com todos, falar com todos, todos, esquerda, direita, centro. Porque quem precisa ser beneficiado, quem precisa ficar bem, é a comunidade. No nosso caso aqui, quem precisa ficar bem é Santa Maria. Se eu tiver que fazer algo com o PT, por exemplo, com os colegas do PT, ah, o PSL extrema-direita, não tem problema nenhum. Eu vou, porque a gente tem que pensar no Santa Mariense. Vereador, seguindo nessa linha, o senhor mesmo, antes de assumir, já estava, de certa forma, envolvido numa polêmica partidária. O senhor foi, de certa forma, não concordou com o governo municipal, e aqui na Câmara consolidou um bloco de oposição. Hoje o senhor está num bloco de oposição ao governo municipal. Pelo menos o senhor compôs esse bloco que elegeu o Coronel Vargas, presidente da Câmara de Vereadores. Eu queria saber do senhor, por que o senhor é oposição ao governo municipal, já que a lógica seria não ser, já que o vice-prefeito eleito, o Rodrigo X, é do seu partido? Matheus, uma boa pergunta. Agradeço você ter feito essa pergunta, e até porque é uma excelente pergunta. Primeiro, a gente sabe que esse bloco formado, que é o Pacto por Santa Maria, onde tem 11 vereadores, o qual eu estou junto, isso foi um bloco formado, que todo mundo sabe, para a administração da Câmara. aonde a gente tem nosso presidente, que é o Coronel Vargas, aonde eu faço parte da mesa diretora também. E esse bloco, ele foi criado, eu não posso falar pelos outros vereadores, mas eu vou falar por mim. Mas eu acredito que eles também são na mesma linha. Eu quero dizer, Matheus, para todos que nos assistem na TV Câmara, que o Tônio Oliveira, nem nesse bloco, nem na Câmara, e nem em lugar nenhum, e nunca na minha vida, eu vou ser oposição ao governo. Nunca vou ser oposição ao governo. Deixar bem claro isso. Eu sou Santa Maria. Eu sou povo Santa Maria. Então, se o nosso prefeito, o Jorge, ou o nosso vice, que é do meu partido, todos os projetos que chegarem, dentro da Câmara, que for bom para Santa Maria, que a gente tem consciência que é bom para Santa Maria, jamais votarei contra. Nunca. Agora, tudo aquilo que vai ferir o nosso povo, o nosso trabalhador, com certeza, eu votarei contra. Eu tenho uma relação, essa semana até tive uma reunião com o prefeito Jorge, tenho uma relação boa com o Jorge, tenho uma relação boa com o Rodrigo, inclusive na próxima segunda-feira a gente estará se encontrando. E já coloquei para o prefeito. Prefeito, tudo o que o senhor precisar, estarei votando a seu favor, inclusive emendas que a gente buscar fora. Essa conversa, eu fui lá para saber o que a prefeitura está precisando na área de saúde, na área de educação, na área de obras, na área de segurança, para a gente poder chegar lá no nosso deputado, lá no nosso representante e dizer, olha, eu preciso lá um caminhão, eu preciso lá uma patrola, eu preciso equipar lá um posto de saúde. Então, a gente, eu até fiquei triste, não no teu caso, né, Matheus, mas outros meios de comunicação, a autônia oposição, o vice dele está lá, não de maneira alguma. Durante a campanha, primeiro turno e segundo turno, eu tive algumas divergências com a direção do partido municipal, que eu não concordava, como eles não concordavam com alguma coisa comigo também, tudo certo. Aí saiu na imprensa, o Tony Oliveira vai ser expulso do PSL, o Tony Oliveira vai ser suspenso do PSL, nada disso. Hoje, a gente tem um novo presidente estadual, que é o deputado federal, Nereu Crespim, né, e ele está reformulando tudo, já me ligou essa semana, olha, Tony, eu estou indo a Santa Maria, para a gente sentar, para a gente conversar, e dar um novo segmento, uma nova direção para o partido aí. Então, nessa conversa também, vamos conversar com o nosso vice, que é do PSL, a gente quer trabalhar por Santa Maria, né, Matheus? Esta é a nossa real intenção, essa é a real intenção do Tony Oliveira, trabalhar por Santa Maria. Agora, uma coisa eu te digo, jamais vou ser oposição ou situação. O que eu sou? eu sou um cara que eu vou fiscalizar, né, eu vou fiscalizar e fiscalizar muito. Se tu perguntar para mim, Tony, o que é que tu acha do calçadão que estão fazendo agora no centro de Santa Maria? Parabéns, parabéns, né, a prefeitura buscou iniciativa privada, né, vai custar não sei quantos milhões, acho que é 2 milhões, se não me falem a memória, aquele investimento ali, mas aí, eu dou parabéns, só que aí, no mesmo tempo, eu também pergunto, a gente se questiona, que legal que está fazendo aquilo ali, mas vamos buscar, o Tony Oliveira, vereador, outros colegas, né, a própria prefeitura, buscar iniciativa privada para fazer aquilo ali lá no bairro, para fazer aquele investimento lá no interior, não só no centro de Santa Maria, né, é legal, parabéns, vai beneficiar muitas lojas, muitas empresas, mas eu tenho certeza também que se a gente fizer uma pesquisa popular, vamos gastar 2 milhões comissões no centro ou na vila, vai dar na vila, né, então, Matheus, respondendo a tua pergunta, de deixar bem claro, que o Tony Oliveira, o vereador Tony Oliveira, ele não é oposição, nunca, eu sou, sim, Santa Mariense, o que for bom para o Santa Mariense, a gente estará sempre junto. Vereador, o senhor, e todos os 21 vereadores, né, compõem cada um duas comissões, né, que foi definido, isso no dia 1º de janeiro, já na primeira sessão, né, que elegeu a nova mesa diretora e também definiu a composição das seis comissões permanentes que o parlamento tem. O senhor integra a comissão de educação, cultura e lazer, né, juntamente com outros seis parlamentares. O senhor falou muito, né, que pretende tratar a questão social, a desigualdade que existe em Santa Maria, né, o esporte, a cultura, né, o lazer, podem, na sua opinião, são ferramentas importantes para diminuir essas desigualdades. Como o senhor pretende, né, contribuir com essas temáticas através da comissão de esporte aqui da Câmara? Educação. É, Matheus, realmente, a gente sabe, né, isso aí, a gente não vai dizer que é o Tônio Oliveira, a gente sabe que realmente, não só em Santa Maria, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, o esporte, ele salva muita gente, né, do crime, né, tu tira a pessoa da desigualdade e traz ela para a igualdade, né, e com certeza, a gente, como vereadora, a gente vai lutar muito, né, nas vilas, né, para colocar essas crianças, esses adolescentes, de uma maneira ou outra, é, integrar ela dentro da, da, da sociedade como um todo, porque a gente sabe que não funciona assim. A gente tem a real situação, né, para essas andanças que a gente faz e para a gente ser da, da, da mídia, que, como eu te falei, lá no bairro é, é muito precário. Exemplo, tu pega um bairro hoje grande de Santa Maria, tu não tem um campo de futebol, tu não tem uma praça, né, tu não tem um lugar para treinar, por exemplo, tênis, para treinar golfe, para treinar futebol, treinar basquete, né, tu não tem, né, e às vezes tem alguns lugares, né, Matheus, que é algo que a gente vai lutar, às vezes tem alguns lugares bons e final de semana fica fechado, né, porque às vezes que tem uma escola que tem uma estrutura boa lá no bairro, por que que ela não pode ficar aberto final de semana, né, para a gente ensinar esporte, enfim, fazer várias atividades dentro daquela escola, né, a gente tem exemplos aqui perto no Alto da Boa Vista, na Santa Marta, que tem locais maravilhosos e fica fechado no final de semana, né, e aí, o que que acontece? A criança, o adolescente, chega no final de semana, o que que ela faz? Ela fica na rua, porque ela não tem outro lugar, e na rua, o que que tu aprende, Matheus? Tu aprendes só coisas, né, que não é legal para o crescimento da criança, então, a gente quer buscar junto aos deputados, junto ao governador, junto a senadores, a gente quer buscar uma igualdade também dentro do esporte e, claro, nem se fala dentro da saúde. vereador, saúde e meio ambiente é a outra comissão que o senhor integra, o senhor integra, então, a comissão de educação, cultura e lazer, que também tem uma relação com o esporte, e a comissão de saúde e meio ambiente. Eu não sei o que o senhor pensa, mas eu acredito que, talvez, uma das principais pautas dessa comissão nesse ano, ou talvez a pauta número zero, seja a questão da vacinação, né, que estão, as autoridades estão falando até iniciar ainda em janeiro, a nível de Brasil. O senhor acredita também que essa talvez seja a tarefa número um dessa comissão, fiscalizar como vai se dar a vacinação, os critérios para os grupos de risco, enfim, os grupos prioritários? É, Matheus, com certeza, a gente está, em março, agora a gente vai completar um ano aí dessa pandemia do coronavírus e a gente participa dessa comissão da saúde que a gente sabe que tanto eu como os colegas a gente vai ter muito trabalho, mas com certeza a gente vai trabalhar em cima da questão da vacinação, Deus queira, né, todo mundo está falando que a partir a máxima até fevereiro a gente comece a vacinar, né, mas Deus queira que isso seja, que isso aconteça, mas é claro que a gente precisa muito ainda, Matheus, a gente precisa muito, antes dessa entrevista que eu vim de um posto de saúde lá do bairro São José, onde a gente recebeu reclamações que não estava tendo um bom atendimento e às vezes não adianta a gente também vir aqui ou ir para outros órgãos de imprensa, bater no prefeito, bater no secretário, porque a gente sabe que a questão da saúde é nacional, a gente sabe que a gente enfrenta muitos problemas na saúde e quando eu falo saúde, às vezes tu não fala só da saúde do coração, só da saúde mental, a gente fala também que falta lá um dentista, falta um psicólogo, falta tantos profissionais que podem te ajudar no dia a dia, mas com certeza, Matheus, a grande prioridade minha nessa comissão será a questão da vacinação e a questão dessa pandemia do coronavírus que se instalou em todo o mundo. É claro que eu sempre observo a questão de toda essa questão aí, Matheus, que a gente precisa se preocupar muito com o vírus, todos nós precisamos se proteger, mas a gente também tem o fator economia, então a gente também é outra preocupação que ligado a isso, hoje eu brinco que a saúde e a economia hoje são os assuntos, são algo que estão caminhando junto, porque de um lado tu precisa manter a saúde das pessoas e do outro lado tu precisa manter o emprego das pessoas. Por isso que a vacina vereadora ela se torna cada vez mais essencial, tanto para salvar vidas como também para salvar a economia, porque quanto antes a população for imunizada, ela vai poder voltar a trabalhar também. Eu te digo, Matheus, quando eu falo que Deus quiser essa vacina, a população comece a ser vacinada no máximo até o mês que vem, porque também a gente vê e que nos deixa muito triste a gente como político e a população também, porque parece que a gente vê uma guerra política por trás de tudo isso e quando a gente não deveria pensar, eu acho que nessa hora tem que pensar em todo o ser humano e não ficar quem vai comprar a seringa, quem vai comprar a vacina, quem vai trazer, eu acho tem tantos países que a renda é bem menor que a nossa aqui no país e já estão vacinando, mas então tomara assim que também a gente reza para que todo esse imbróglio de político compra ou não compra quem faz, também se resolva, porque isso é um problema que está instalado hoje aqui no nosso país. Vereador, vários parlamentares recentemente abdicaram de cotas que são um direito adquirido dos parlamentares, mas vários vereadores, vários edis tomaram a decisão de abdicar de alguma cota, como por exemplo a cota da gasolina, do combustível, a cota telefônica. Queria saber do senhor se o senhor compõe esse grupo de parlamentares que abdicou de alguma cota e quais cotas o senhor abdicou? Olha, Matheus, a gente abriu mão do telefone, do aparelho telefone, a gente abriu mão dos selos, que é, eu acho que o selo a gente nem poderia tocar, porque isso ainda hoje em dia, mas enfim, abrimos mãos de 50% do material de expediente e abrimos mãos de todas as diárias, tudo que tiver de diárias dentro do Rio Grande do Sul a gente não vai ocupar. Se eu for a Porto Alegre, que eu vou ir muito, que nossos deputados são na região de Porto Alegre, Porto Alegre, Caxias, enfim, qualquer lugar que a gente for dentro do Rio Grande do Sul, a gente nunca vai pegar nada de diário. O único item que eu não abri mão, e isso o meu eleitorado, quem me acompanhou na campanha sabe, eu não abri mão da gasolina. Por quê? Porque a gente, a nossa promessa de campanha foi a gente estar dentro do bairro com o gabinete móvel dia a dia. E é o que a gente já está fazendo. Então, nós estivemos aí já em Arroi do Sol, nós já estivemos aí hoje, nós estamos na São José, já estivemos aí na... a gente está todos os dias, a gente tem uma unidade móvel, todos os dias a gente está dentro de um bairro. Então, foi uma promessa de campanha, então, automaticamente essa gasolina a gente está gastando com a comunidade. Então, eu gosto de explicar isso, que a gente não abriu mão da gasolina. Agora, bom salientar também que às vezes o vereador passa em mais já 200 litros de gasolina. Agora, é bom a comunidade saber que esses 200 litros, se eu gastar 50 litros andando nas comunidades e chegar dia 30, tem 150 litros sobrando, esse 150 litro volta. Eu não fico para mim. Não vai contar para o outro mês. Não vai. Então, é só contar do que eu gastar. Então, às vezes, as pessoas colocam na mídia, porque o vereador tem 200 litros de gasolina por mês. Ele tem 200 litros disponível, mas se tu gastar 50 ou 60, o restante ele volta de novo e zera tudo o outro mês. Então, é bom salientar isso aí porque daqui a pouco as pessoas, né, Matheus, acham que tu gasta todo mês, tu tem direito de 200 e vai acumulando. Não. Não funciona assim. Não é acumulativo. Não. Vereador, infelizmente, estamos chegando no final do programa, mas eu gostaria que o senhor informasse para os nossos telespectadores que estão acompanhando o retrato público e que têm interesse de alguma forma acessar o seu mandato, conversar com o senhor, acessar o gabinete, que o senhor pudesse passar aí os canais de contato com a população, o seu gabinete, o telefone, as redes sociais e assim por diante. Matheus, primeiramente, quero agradecer por esse espaço aqui de vocês da TV Câmara, um espaço que dá oportunidade do Santa Mariense conhecer um pouquinho mais do seu candidato e parabéns por esse quadro muito bacana de vocês. Não tenho dúvidas que a gente tem falado com os colegas que esse mandato de quatro anos será muito diferente. Eu não tenho nada a ver com isso com o mandato passado, mas pelo que a gente vê, todos os vereadores que estão hoje aqui, os 21 vereadores, eles estão com sangue nos olhos para fazer diferente, para buscar condições melhores tanto para a cidade como para o campo. Então, eu quero ficar à disposição aqui também. A gente tem um gabinete móvel, a gente tem um gabinete móvel, todos os dias a gente está em uma localidade. A gente tem um telefone, que esse telefone é 24 horas, é dia e noite, inclusive final de semana. Qualquer problema que a comunidade tiver, entra em contato, sempre vai ter alguém de plantão naquele telefone para atender bem a comunidade. E as pessoas podem me procurar, podem me procurar, acessa lá, vereador Tônio Oliveira, é minha página, vai lá, procura lá, vereador Tônio Oliveira, lá está todas as informações de telefone, 24 horas o telefone, lá tem o nosso site, lá tem o nosso Instagram, está tudo lá, acessa só vereador Tônio Oliveira, já vai encontrar tudo o que as pessoas precisam do nosso mandato. Nosso mandato estará sempre disponível durante os quatro anos, 24 horas por dia. É isso que a gente se propôs, então é dia e noite, inclusive final de semana. A galera pode sempre contar conosco, a gente está vivendo uma pandemia, a gente não pode convidar para vir aqui na Câmara de Vereadores no gabinete, mas se Deus quiser, amanhã, depois, vem a vacina e a gente consegue receber o nosso povo aqui. Eu também trabalho numa rádio aqui, pode me procurar na rádio também, a gente quer estar do lado do Santa Mariense para a gente trazer, melhorar a vida das pessoas. Está certo, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado, siga acompanhando a nossa programação no canal Aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.